Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bum Simulator. Malta, no último episódio eu tive que cortar ali aquilo assim um bocadinho abrutamente, mas teve que ser. Malta, de qualquer das formas, estamos aqui no raio do túnel. Vamos ver o que é que isto vai dar. Temos aqui companhia. Isso vai fazer! Como você gostou desse buraco? Como você gostou desse buraco? Estes gajos são chatos para caralho. Eu aparentemente vou ter que andar até... Vou lixar aqui pelos túneis para encontrar o caminho não sei por onde. Aqui não é. Não... Lá vamos a conditioner... Uma lanterna... Aqui também não aparece... Vem aqui para este lado Não Vão para onde é que eu tenho que ir Vem uma cena ali à frente Vem aqui 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 E por que você sempre gosta de isso? Não pode nada ser fácil com você? Não. Estou feliz de que não tenho mais ouvidos. Essas espalhas anti-pigil deveriam render a sua escola de uso. Então, já desculpe! O que é? Bem, nós acabamos de cair. O que é? 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 Estou feliz de quem disse? Estou feliz de quem disse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca mais me safo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você está seguramente tomando seu tempo, rapaz. Bem, eu sei quando cair as perdas. É hora de evacuar. Deixem o prisioneiro e escondem-me para o elevador. Espera, eu tenho algo importante para te dizer. Você tem cinco segundos. Isso é mais do que o suficiente. Só para o capitalismo! E aí? Bem, aí está o caminho do diabo. É estranho. Isso me faz sentir meio triste. Como eu perdí alguém perto. Ah, sim, perdímos o Dr. East. É provavelmente isso. E aí? Eu vou conseguir. Ei! Obrigada por me secar no oceano lá atrás. Eu realmente precisava disso. Você pode me cumprir totalmente quando se torna o seu pote no oceano. Obrigada. Muito apreciado. E aí? Ah, que fixe. É bem impecável. Então, ah... O que são os seus planos para a noite? Quer ficar com o meu amigo e eu? Na verdade, eu quero ir e ter certeza que o seu pai se torna a todos os outros para o normal. Todos os outros? Você não se juntas com eles? Não. Eu não quero. O que é isso? Eu gostaria de ser em nosso pequeno clube estranho. Não é normal com tudo. Também, eu vejo fantástico com a tampa. Clube estranho, né? Eu acho que estamos indo para a vida, então. Caralho. Eu ainda não posso tirar essa sensação de tristeza. Você pode sentir isso também? Grande tempo. Parece que tudo está indo para a vida, certo? Sim, eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo. Ok. E parece que é o final de Bum Simulator. Ok. Então. Este é o Sr. Jello para Bum Simulator. E também, eu escrevi esse descrito. É lindo. Filho! Creo que ele vai todo ser o melhor script que eu sinto. Aconte Incluído. Per Angst a morar. Em variado a ankles, Zone Camp Sideforms. Sim. História que ele tem que ser primeiro. Você vai ficar falando pelosledos. Isso. Tudo bem. Muito quem tem um italiano-f Roadster Tse-PWad. oro John憲 Australian. Eu tenho um homem de мед Proces e deку argued. Você tem um구ão de calça e guerra, quando eu aboutizar seu perajamento e foram fechar. Qual o flacamento. Listen here, you little punk, you ever had a clown's hook in your ass? Just combine the two, why not? It's yours. It's yours? Oh, great. I apparently have a notification. Let's just shut the fuck up on that, huh? Hello boys and girls, it's your old pal, Mr. Tichello. Not a day of today's show, we have a very exciting episode. You see, we're gonna... Ups, looks like Mr. Tichello took another slip. Gotta watch out for those banana peels, already the monkey keeps throwing around. He's always driving me bananas. Oh my goodness. I want, I'd like that to be like an Easter Egg that people can find, sort of alludes to Mr. Tichello's past. Gamers like to find stuff like that, so let me know if we want to be on this at all. Throw Junkin there! I'll recycle them! They're fine, they're fine. They're fine, they're fine. Let's get together Mr. Tichello! Boom, easy. Time for me to blow. Remember that you used the light, please? I did it. Pessoal, Fizigel was a fan of fuel cream. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't done it. And subscribe to the channel if you haven't done it. And... We'll see you in the next video. Da, Da, Da! Obrigado.